O Teu Amor Já procurei me libertar e não consigo Até parece castigo, coisa igual eu nunca vi Este veneno que aos poucos me consome Nem ao menos tenho nome, simplesmente me devora Não é amor e nem paixão, é bem mais forte Me parece a própria morte, que angustia e ababora Se eu não te amasse, viveria muitos anos Mas com todos os desenganos, prefiro morrer assim Bebendo sempre deste amor envenenado Um eterno viciado eu serei até o fim Este veneno que aos poucos me consome Nem ao menos tenho nome, simplesmente me devora Não é amor e nem paixão, é bem mais forte Me parece a própria morte, que angustia e ababora Se eu não te amasse, viveria muitos anos Mas com todos os desenganos, prefiro morrer assim Dependendo sempre deste amor envenenado Um eterno viciado eu serei até o fim